Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Daqui a pouco o presidente Michel Temer participa da cerimônia de lançamento da plataforma digital do programa Emprega Brasil. Quem tem mais informações ao vivo, direto do Palácio Planalto, é a repórter Mara Kenup. É com você, Mara. Olá, Carol, é isso mesmo. Olha, a plataforma do portal do programa Emprega Brasil é do Ministério do Trabalho e contém vários serviços digitais para o trabalhador. Ela foi desenvolvida com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vários serviços vão ser desenvolvidos e o trabalhador vai poder se beneficiar, por exemplo, procurando vagas de emprego, consulta sobre o seguro-desemprego, informações sobre o abono salarial. Na cerimônia vão ser lançadas quatro ações sobre carteira do trabalho digital, Cine, Cine Fácil, seguro-desemprego web e escola do trabalhador. A ideia é melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores, mas a plataforma também é para as empresas, que vão poder, por exemplo, verificar os currículos profissionais e enviar demandas de vagas. Bom, mais informações sobre essa plataforma a gente vai conhecer depois que ela for lançada aqui. E durante a programação, nos boletins, a gente vai mostrar mais detalhes de como ela funciona. Eu volto com você, Carolina. Obrigada, Mara, pelas informações. E teve recorde na geração de empregos. O número de vagas formais criadas em outubro atingiu o maior resultado nos últimos quatro anos. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Outubro foi o melhor mês na geração de empregos não só em 2017, mas nos últimos três anos. 76.599 trabalhadores conseguiram uma vaga com carteira assinada no mês passado em todo o Brasil. Foi o sétimo mês seguido com saldo positivo na geração de postos de trabalho. No total, foram abertas até agora 302.189 vagas em 2017. Segundo o ministro do Trabalho, as contratações foram feitas principalmente pelo comércio, a indústria de transformação e o setor de serviços. Na opinião de Ronaldo Nogueira, o aumento de postos de trabalho consolida e potencializa as políticas adotadas pelo governo federal. Nós já começamos a comemorar e ver que os resultados são efetivos, eficazes, naquele propósito fundamental que é a geração de emprego. Você não distribui riqueza sem emprego. A melhor forma de distribuir renda é através do emprego. Não há justiça social melhor do que o emprego. De acordo com o ministro do Trabalho, nos próximos meses, o número de vagas abertas deve ser ainda maior, já que alguns setores planejam investimentos para aumentar a produção, como a indústria automobilística, que pretende investir 15 bilhões de reais em novos projetos, modernização de fábricas e desenvolvimento de produtos. Também são esperados investimentos no setor da construção civil. Ronaldo Nogueira também disse que, com a entrada em vigor da nova legislação trabalhista, que regulamentou o teletrabalho ou home office, a jornada parcial e o trabalho intermitente, a expectativa é de que milhões de vagas sejam abertas nos próximos dois anos, principalmente nos setores de hotéis, bares e restaurantes, eventos e no de tecnologia da informação. Em que pese que nós tenhamos em torno de 45 milhões de pessoas na informalidade, hoje, com a regulamentação do teletrabalho, com a regulamentação do trabalho intermitente e o contrato por jornada parcial, nós temos a convicção que, em 2018 e 2019, só com a regulamentação desses contratos e essas pessoas que sairão da informalidade, sendo recepcionadas por essa nova modalidade de contrato de trabalho, nós teremos a oportunidade de gerar 2 milhões de empregos formais no Brasil. E nas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou os dados do Caged. Para o presidente, o aumento no número de empregos formais mostra que o Brasil está no caminho certo. O presidente ainda destacou que o objetivo é avançar cada vez mais. As frutas ficaram mais baratas no mês de outubro, na maioria das centrais de abastecimento do país. A pesquisa foi divulgada hoje no boletim Horte Grangeiro, da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Outra boa notícia é que o preço das frutas natalinas também já começou a cair. Os destaques são o pêssego, a ameixa e o damasco. Já as hortaliças, ao contrário do mês passado, estão mais caras nas principais ceasas do país. Uma das explicações para o preço foi a baixa oferta da safra de inverno. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.